Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Durante o sono, o nosso corpo relaxa, nossa mente lógica perde espaço e então a mente subconsciente fica exposta e disponível para o nosso contato com as energias superiores. Se durante este período de sono você colocar em sua mente palavras positivas, sugestões positivas, você será capaz de alterar a sua realidade. É no silêncio da madrugada que Deus pode ouvir os seus pedidos e responder, sem sua mente questionar, duvidar e ter medo. Por isso que eu te convido a fazer este conjunto de exercícios de dormir e manifestar. Ao todo, são cinco práticas, amor, saúde, dinheiro, emprego e milagres. Mesmo que você não esteja enfrentando nenhum problema na área de emprego ou na área de saúde, por exemplo, eu mesmo assim te indico que ouça o áudio enquanto dorme porque é o seu foco na saúde, numa vida equilibrada, que faz com que você agradeça, tenha gratidão e manifeste mais e mais. O equilíbrio energético é essencial para que tudo em sua vida flua e você seja ainda mais abençoado por Deus. Vamos agora mergulhar na manifestação de amor na sua família, nos seus relacionamentos, no amor próprio, no amor abençoado por Deus enquanto dorme. Feche os seus olhos. Respire profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca. Enquanto faz isso, repita mentalmente, eu tenho amor abundante. Respire mais uma vez profundamente pelo nariz e ao soltar o ar pela boca, repita, eu tenho amor abundante. Sinta como o seu corpo já começa a elevar a vibração. Respire mais uma vez profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca repetindo, eu tenho amor abundante. Mais uma vez, eu tenho amor abundante. Sinta gratidão por este momento. Sinta a sensação agradável de ter amor. Sinta a sensação agradável de amar a si mesmo e amar as pessoas queridas em sua vida. Conforme você relaxa e se entrega, a energia poderosa de Deus começa a se conectar com você. Deus quer falar contigo. Ele tem boas novas para dizer a você nesta noite. Deixe Deus se comunicar com você. Apenas aceite. Diga agora em sua mente. Deus, eu aceito. Eu permito. 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 Ouça agora as declarações de Deus para você. Deus, eu aceito. Você está aqui por uma razão. Você é uma pessoa necessária. Você é uma pessoa desejada. A vida celebra para que você esteja aqui agora, presente e com foco no amor próprio. Sua escolha consciente é de se alinhar a este mesmo amor incondicional por você. Você sente amor por você. Você se sente amado em todos os dias da sua vida. Você sempre foi uma pessoa amada desde o seu nascimento. Você se sente amor por você neste momento presente. Este novo dia foi preparado por Deus como um presente para você. Você sente amor por você, pela plenitude do seu potencial. A cada momento que está por vir, você se aceita em toda a sua glória, com todas as suas peculiaridades, com todas as suas áreas de desenvolvimento, com todos os seus pontos fortes, com todos os seus talentos e todas as coisas sobre você que as pessoas à sua volta e à própria vida adoram. Deus te ama e você sabe disso. Deus quer o melhor para você. Deus quer que a sua família seja um porto seguro de carinho, companheirismo e dedicação. Deus te abençoa agora com amor e respeito. Tudo é paz em sua realidade. Você aceita a si mesmo e toda a sua plenitude. Você é um diamante com muitos lados. Todos estes lados são dignos da sua aceitação. Todas as partes de você são dignas de amor. Conforme você sente a respiração entrando e saindo do seu corpo, você sente a energia da força da vida pulsando em todas as células do seu corpo. Seu coração bate em todos os instantes por amor a você. Deus quer você. Você é vivo e feliz. Você se ama. Você se aceita. Você se reconhece como um ser espiritual habitando um corpo físico. Você é merecedor do amor de Deus e de toda a aceitação. Você é digno e merece tudo de bom que a vida tem a oferecer. Você profundamente e completamente se ama e se aceita. Você tem o poder de manifestar e alterar a sua realidade para o foco daquilo que realmente importa. Você está pronto para abraçar este momento da sua vida agora. Você procura maneiras de dar o seu amor ao mundo em todas as situações. Você escolhe modelar a consciência e o comportamento amoroso em sua vida diária. Você sabe que o amor é uma escolha. é uma maneira de ser. E você escolhe agora viver em amor, em perdão, em felicidade, em paz e respeito. Lembre-se sempre, Deus te ama e quer te ver feliz. Você doa amor de maneiras saudáveis e sem limites, independentemente do que aparece nas circunstâncias da sua vida. Você ama de todo o coração neste mundo e seus relacionamentos são sempre perfeitos e abençoados. A sua alma escolhe o amor incondicional. Conforme você é a vibração do amor em todos os espaços e lugares, mais amor aparece na sua experiência cotidiana. Sua vida é um reflexo do que você antecipa em sua mente e em seus pensamentos. Por isso, você decide escolher pensamentos que te fazem sentir bem a partir de agora. Seu foco é no positivo, no que te faz amar e abençoar. Você traz vida e beleza ao mundo com o seu sorriso. Por isso, sorria sempre. Escolha seu amor neste momento. Você escolhe ser um ser humano consciente, mesmo diante do não-amor. Você se beneficia do fluxo do amor que emana de Deus. Você emana amor e recebe de volta. Você dá energia de amor livremente a este mundo e aos outros. Não para que você possa receber isso de volta, mas simplesmente porque faz parte da sua natureza amar. O amor é cura e você oferece esta vibração de cura para todos à sua volta. Seu amor cura agora todas as pessoas da sua casa. Seu amor cura agora todas as pessoas da sua família. Seu amor cura agora todos os seus amigos. O seu amor cura agora todos os seus inimigos. Você toma decisões baseadas em amor. Seu jeito amoroso e calmo de ser é magnético para tudo o que você deseja. Você é um imã de amor. Você sabe o seu valor inerente. Você é uma pessoa bonita e agradável. Você é uma alma especial e seu ser neste mundo faz uma diferença importante. Você é capaz e confiante. Você é uma pessoa corajosa. Você sabe o seu próprio valor. Você reconhece o seu valor próprio. A pessoa é importante que você é. E você não precisa da validação do mundo para ser feliz. Você está poderosamente confortável com a sua vida. Você tem gratidão. E você abençoa o que tem. Você sabe que isso atrai mais coisas boas. Você aprecia profundamente suas características, peculiaridades, força e fraqueza, pois todas elas são uma parte da sua experiência de vida única. Você corajosamente brilha para o seu verdadeiro eu e para o mundo. Você é amor co-criando amor. Você é amor co-criando dinheiro. Você é amor co-criando saúde. Você é amor co-criando felicidade. Você é amor co-criando abundância. Você é amor co-criando uma vida perfeita. Você é o criador de dentro para fora. Você cultiva um paradigma saudável e positivo. Você escolhe perspectivas que te elevam e elevam os outros simplesmente porque é a melhor opção. Você é um ser magnético de amor. Todo espaço de amor em seu campo vibracional é preenchido por amor. Desde que Deus inunde o seu ser com amor, o amor aparece na sua vida de muitas maneiras e formas diferentes. Você está confiando no fluxo do universo. Sua prioridade número um é viver no momento presente. Você se expressa totalmente sem desculpas e sem julgamento. Enquanto faz isso, sua energia flui livremente e a vida se desdobra magicamente ao seu redor. Você vive em uma eterna conexão com o amor de Deus em sua jornada. O amor aparece para você de maneiras inesperadas, em momentos inesperados. Você sabe que existem infinitas possibilidades na sua vida. Você é guiado e apoiado por Deus e a sua paz interior te leva à conexão com pessoas na mesma frequência. Você cultiva o pensamento positivo em relação ao amor e ao companheirismo. Você sabe que o passado nunca adita ao seu futuro. O seu futuro é planejado no agora. E agora você decide amar. Você decide manifestar amor, felicidade e respeito. Você sabe que a sua escolha de perspectiva, sua energia e vontade de curar e evoluir é o que estabelece os fundamentos estáveis para sua vida. Você gosta de praticar a gratidão diariamente por todas as bênçãos, por todos os milagres em sua vida, por menor que sejam. Deus sorri para você quando você é grato, seja grato sempre. Você escolhe focar a sua consciência no que você realmente quer. Você escolhe viver a sua versão de puro amor. Quando você se ama, você se conecta às pessoas que te amam de verdade. Esta é a sua escolha a partir de hoje. Antes mesmo que você possa manifestar em sua realidade física, o amor te escolheu. E o resultado é incrivelmente agradável. Você foi escolhido pelo amor. O amor de Deus te escolheu. E ninguém pode tirar isso de você. Sinta agora o abraço do amor de Deus. O amor de Deus te abraça neste momento. E te reconhece como criação perfeita e abençoada. Você acredita no amor. Você celebra o sentimento de companheirismo e conexão divina. Você está pronto para uma conexão profunda. Você está aberto a mostrar o seu verdadeiro ser interior amoroso. Você está liberto do que não é amor. Você se agarra às oportunidades de amor. Você tem tudo o que precisa. Você tem orgulho de quem você é. Você acredita em você. Você escolhe o amor. Você escolhe a paz interior. Você escolhe o respeito. Você escolhe a abundância de amor. Você escolhe a vida. Você escolhe Deus. Você está destinado ao amor incondicional. A partir de agora. Você dorme e manifesta uma vida de amor, respeito, carinho, milagres, bênçãos, companheirismo, felicidade e alegria. Você está aqui por uma razão. Você é uma pessoa necessária. Você é uma pessoa desejada. A vida celebra para que você esteja aqui agora, presente e com foco no amor próprio. Sua escolha consciente é de se alinhar a este mesmo amor incondicional por você. Você sente amor por você. Você se sente amado em todos os dias da sua vida. Você sempre foi uma pessoa amada desde o seu nascimento. Aceite esta verdade. Você sente amor por você neste momento presente. Este novo dia foi preparado por Deus como um presente para você. Você sente amor por você, pela plenitude do seu potencial. A cada momento que está por vir, você se aceita em toda a sua glória, com todas as suas peculiaridades, com todas as suas áreas de desenvolvimento, com todos os seus pontos fortes, com todos os seus talentos e todas as coisas sobre você que as pessoas à sua volta e a própria vida adoram. Deus te ama e você sabe disso. Deus quer o melhor para você. Deus quer que a sua família seja um porto seguro de carinho, companheirismo e dedicação. Deus te abençoa agora com amor e respeito. Tudo é paz em sua realidade. Você aceita a si mesmo e toda a sua plenitude. Você é um diamante com muitos lados. Todos estes lados são dignos da sua aceitação. Todas as partes de você são dignas de amor. Conforme você sente a respiração entrando e saindo do seu corpo, você sente a energia da força da vida pulsando em todas as células do seu corpo. Seu coração bate em todos os instantes por amor a você. Deus quer você vivo e feliz. Você se ama, você se aceita, você se reconhece como um ser espiritual habitando um corpo físico. Você é merecedor do amor de Deus e de toda a aceitação. Você é digno e merece tudo de bom que a vida tem a oferecer. Você profundamente e completamente se ama e se aceita. Você tem o poder de manifestar e alterar a sua realidade para o foco daquilo que realmente importa. Seu poder vem de dentro. Tome posse. Você está pronto para abraçar este momento da sua vida agora. Você se ama completamente. Você merece tudo de bom nesta vida, neste mundo. Tudo é seu. Apenas aceite. O amor começa primeiro dentro de você e emana para o exterior. O amor é o equilíbrio vibracional de quem você realmente é. Você procura maneiras de dar o seu amor ao mundo em todas as situações. Você escolhe modelar a consciência e o comportamento amoroso em sua vida diária. Você sabe que o amor é uma escolha. É uma maneira de ser. E você escolhe agora viver em amor, em perdão, em felicidade, em paz e respeito. Lembre sempre, Deus te ama e quer te ver feliz. Você doa amor de maneiras saudáveis e sem limites, independentemente do que aparece nas circunstâncias da sua vida. Você ama de todo o coração neste mundo e seus relacionamentos são sempre perfeitos e abençoados. A sua alma escolhe o amor incondicional. Conforme você é a vibração do amor em todos os espaços e lugares, mais amor aparece na sua experiência cotidiana. Sua vida é um reflexo do que você antecipa em sua mente e em seus pensamentos. Por isso, você decide escolher pensamentos que te fazem sentir bem a partir de agora. Seu foco é no positivo, no que te faz amar e abençoar. Você traz vida e beleza ao mundo com o seu sorriso. Por isso, sorria sempre. Escolha seu amor neste momento. Você escolhe ser um ser humano consciente, mesmo diante do não-amor. Você se beneficia do fluxo do amor que emana de Deus. Você emana amor e recebe de volta. Você dá energia de amor livremente a este mundo e aos outros. Não para que você possa receber isso de volta, mas simplesmente porque faz parte da sua natureza amar. O amor é cura. E você oferece esta vibração de cura para todos à sua volta. Seu amor cura agora todas as pessoas da sua casa. Seu amor cura agora todas as pessoas da sua família. Seu amor cura agora todos os seus amigos. O seu amor cura agora todos os seus inimigos. Emita o seu amor cura agora todos os seus inimigos. Emita o seu amor e tudo será transformado. Você toma decisões baseadas em amor. Seu jeito amoroso e calmo de ser é magnético para tudo o que você deseja. Você é um imã de amor. Você sabe o seu valor inerente. Você é uma pessoa bonita e agradável. Você é uma alma especial. E seu ser neste mundo faz uma diferença importante. Você é capaz e confiante. Você é uma pessoa corajosa. Você sabe o seu próprio valor. Você reconhece o seu valor próprio. A pessoa é importante que você é. E você não precisa da validação do mundo para ser feliz. Você está poderosamente confortável com a sua vida. Você tem gratidão. E você abençoa o que tem. Você sabe que isso atrai mais coisas boas. Você aprecia profundamente suas características, peculiaridades, força e fraqueza. Pois todas elas são uma parte da sua experiência de vida única. Você corajosamente brilha para o seu verdadeiro eu e para o mundo. Você é amor co-criando amor. Você é amor co-criando dinheiro. Você é amor co-criando saúde. Você é amor co-criando felicidade. Você é amor co-criando abundância. Você é amor co-criando uma vida perfeita. Você é o criador de dentro para fora. Você cultiva um paradigma saudável e positivo. Você escolhe perspectivas que te elevam e elevam os outros simplesmente porque é a melhor opção. Você é um ser magnético de amor. Todo o espaço de amor em seu campo vibracional é preenchido por amor. Desde que Deus inunde o seu ser com amor. O amor aparece na sua vida de muitas maneiras e formas diferentes. Você está confiando no fluxo do universo. Sua prioridade número um é viver no momento presente. Você se expressa totalmente sem desculpas e sem julgamento. Enquanto faz isso, sua energia flui livremente e a vida se desdobra magicamente ao seu redor. Você vive em uma eterna conexão com o amor de Deus em sua jornada. O amor aparece para você de maneiras inesperadas, em momentos inesperados. Você sabe que existem infinitas possibilidades na sua vida. Você é guiado e apoiado por Deus e a sua paz interior te leva à conexão com pessoas na mesma frequência. Você cultiva o pensamento positivo em relação ao amor e ao companheirismo. Você sabe que o passado nunca dita o seu futuro. O seu futuro é planejado no agora. E agora você decide amar. Você decide manifestar amor, felicidade e respeito. Você sabe que a sua escolha de perspectiva, sua energia e vontade de curar e evoluir é o que estabelece os fundamentos estáveis para a sua vida. Você permanece presente no momento agora e desfruta de tudo o que a vida tem para te oferecer agora. Você gosta de praticar a gratidão diariamente por todas as bênçãos, por todos os milagres em sua vida, por menor que sejam. Deus sorri para você quando você é grato. Seja grato sempre. Você escolhe focar a sua consciência no que você realmente quer. Você escolhe viver a sua versão de puro amor. Quando você se ama, você se conecta às pessoas que te amam de verdade. Esta é a sua escolha a partir de hoje. Antes mesmo que você possa manifestar em sua realidade física, o amor te escolheu e o resultado é incrivelmente agradável. Você foi escolhido pelo amor. O amor de Deus te escolheu e ninguém pode tirar isso de você. Sinta agora o abraço do amor de Deus. O amor de Deus te abraça neste momento e te reconhece como criação perfeita e abençoada. Você acredita no amor. Você celebra o sentimento de companheirismo e conexão divina. Você está pronto para uma conexão profunda. Você está aberto a mostrar o seu verdadeiro ser interior amoroso. Você está liberto do que não é amor. Você se agarra às oportunidades de amor. Você tem tudo o que precisa. Você tem orgulho de quem você é. Você acredita em você. Você escolhe o amor. Você escolhe a paz interior. Você escolhe o respeito. Você escolhe a abundância de amor. Você escolhe a vida. Você escolhe Deus. Você está destinado ao amor incondicional. A partir de agora. Você dorme e manifesta uma vida de amor, respeito, carinho, milagres, bênçãos, companheirismo, felicidade e alegria. Você está aqui por uma razão. Você é uma pessoa necessária. Você é uma pessoa desejada. A vida celebra para que você esteja aqui agora, presente e com foco no amor próprio. Sua escolha consciente é de se alinhar a este mesmo amor incondicional por você. Você sente amor por você. Você se sente amado em todos os dias da sua vida. Você sempre foi uma pessoa amada, desde o seu nascimento. Aceite esta verdade. Você sente amor por você neste momento presente. Este novo dia foi preparado por Deus como um presente para você. Você sente amor por você, pela plenitude do seu potencial. A cada momento que está por vir, você se aceita em toda a sua glória, com todas as suas peculiaridades, com todas as suas áreas de desenvolvimento, com todos os seus pontos fortes, com todos os seus talentos e todas as coisas sobre você que as pessoas à sua volta e a própria vida adoram. Deus te ama e você sabe disso. Deus quer o melhor para você. Deus quer que a sua família seja um porto seguro de carinho, companheirismo e dedicação. Deus te abençoa agora com amor e respeito. Você aceita a si mesmo e toda a sua plenitude. Você é um diamante com muitos lados. Todos estes lados são dignos da sua aceitação. Todas as partes de você são dignas de amor. Conforme você sente a respiração entrando e saindo do seu corpo, você sente a energia da força da vida pulsando em todas as células do seu corpo. Seu coração bate em todos os instantes por amor a você. Deus quer você vivo e feliz. Você se ama. Você se aceita. Você se reconhece como um ser espiritual habitando um corpo físico. Você é merecedor do amor de Deus e de toda a aceitação. Você é digno e merece tudo de bom que a vida tem a oferecer. Você profundamente e completamente se ama e se aceita. Você tem o poder de manifestar e alterar a sua realidade para o foco daquilo que realmente importa. Seu poder vem de dentro. Tome posse. Você está pronto para abraçar este momento da sua vida agora. Você se ama completamente. Você merece tudo de bom nesta vida, neste mundo. Tudo é seu. Apenas aceite. O amor começa primeiro dentro de você e emana para o exterior. O amor é o equilíbrio vibracional de quem você realmente é. Você procura maneiras de dar o seu amor ao mundo em todas as situações. Você escolhe modelar a consciência e o comportamento amoroso em sua vida diária. Você sabe que o amor é uma escolha. É uma maneira de ser. E você escolhe agora viver em amor, em perdão, em felicidade, em paz e respeito. Lembre sempre, Deus te ama e quer te ver feliz. Você doa amor de maneiras saudáveis e sem limites, independentemente do que aparece nas circunstâncias da sua vida. Você ama de todo o coração neste mundo e seus relacionamentos são sempre perfeitos e abençoados. A sua alma escolhe o amor incondicional. Conforme você é a vibração do amor em todos os espaços e lugares, mais amor aparece na sua experiência cotidiana. Sua vida é um reflexo do que você antecipa em sua mente e em seus pensamentos. Por isso, você decide escolher pensamentos que te fazem sentir bem a partir de agora. Seu foco é no positivo, no que te faz amar e abençoar. Você traz vida e beleza ao mundo com o seu sorriso. Por isso, sorria sempre. Escolha seu amor neste momento. Você escolhe ser um ser humano consciente mesmo diante do não amor. Você se beneficia do fluxo do amor que emana de Deus. Você emana amor e recebe de volta. Você dá energia de amor livremente a este mundo e aos outros. Não para que você possa receber isso de volta, mas simplesmente porque faz parte da sua natureza amar. O amor é cura e você oferece esta vibração de cura para todos à sua volta. Seu amor cura agora todas as pessoas da sua casa. Seu amor cura agora todas as pessoas da sua família. Seu amor cura agora todos os seus amigos. O seu amor cura agora todos os seus inimigos. imita o seu amor e tudo será transformado. Você toma decisões baseadas em amor. Seu jeito amoroso e calmo de ser é magnético para tudo o que você deseja. Você é um imã de amor. Você sabe o seu valor inerente. Você é uma pessoa bonita e agradável. Você é uma alma especial e seu ser neste mundo faz uma diferença importante. Você é capaz e confiante. Você é uma pessoa corajosa. Você sabe o seu próprio valor. Você reconhece o seu valor próprio. A pessoa é importante que você é e você não precisa da validação do mundo para ser feliz. Você está poderosamente confortável com a sua vida. Você tem gratidão e você abençoa o que tem. Você sabe que isso atrai mais coisas boas. Você aprecia profundamente suas características, peculiaridades, força e fraqueza, pois todas elas são uma parte da sua experiência de vida única. Você corajosamente brilha para o seu verdadeiro eu e para o mundo. Você é amor co-criando amor. Você é amor co-criando dinheiro. Você é amor co-criando saúde. Você é amor co-criando felicidade. Você é amor co-criando abundância. Você é amor co-criando uma vida perfeita. Você é o criador de dentro para fora. Você cultiva um paradigma saudável e positivo. Você escolhe perspectivas que te elevam e elevam os outros simplesmente porque é a melhor opção. Você é um ser magnético de amor. Todo o espaço de amor em seu campo vibracional é preenchido por amor. Deixe que Deus inunde o seu ser com amor. O amor aparece na sua vida de muitas maneiras e formas diferentes. Você está confiando no fluxo do universo. Sua prioridade número um é viver no momento presente. Você se expressa totalmente sem desculpas e sem julgamento. Enquanto faz isso, sua energia flui livremente e a vida se desdobra magicamente ao seu redor. Você vive em uma eterna conexão com o amor de Deus em sua jornada. O amor aparece para você de maneiras inesperadas, em momentos inesperados. Você sabe que existem infinitas possibilidades na sua vida. Você é guiado e apoiado por Deus e a sua paz interior te leva à conexão com pessoas na mesma frequência. Você cultiva o pensamento positivo em relação ao amor e ao companheirismo. Você sabe que o passado nunca dita o seu futuro. O seu futuro é planejado no agora. e agora você decide amar. Você decide manifestar amor, felicidade e respeito. Você sabe que a sua escolha de perspectiva, sua energia e vontade de curar e evoluir é o que estabelece os fundamentos estáveis para a sua vida. Você permanece presente no momento agora e desfruta de tudo o que a vida tem para te oferecer agora. Você gosta de praticar a gratidão diariamente por todas as bênçãos, por todos os milagres em sua vida, por menor que sejam. Deus sorri para você quando você é grato. Seja grato sempre. Você escolhe focar a sua consciência no que você realmente quer. Você escolhe viver a sua versão de puro amor. Quando você se ama, você se conecta às pessoas que te amam de verdade. Esta é a sua escolha a partir de hoje. Antes mesmo que você possa manifestar em sua realidade física, o amor te escolheu e o resultado é incrivelmente agradável. Você foi escolhido pelo amor. O amor de Deus te escolheu e ninguém pode tirar isso de você. Sinta agora o abraço do amor de Deus. O amor de Deus te abraça neste momento e te reconhece como criação perfeita e abençoada. Você acredita no amor. Você celebra o sentimento de companheirismo e conexão divina. Você está pronto para uma conexão profunda. Você está aberto a mostrar o seu verdadeiro ser interior amoroso. Você está liberto do que não é amor. Você se agarra às oportunidades de amor. Você tem tudo o que precisa. Você tem orgulho de quem você é. Você acredita em você. Você escolhe o amor. Você escolhe a paz interior. Você escolhe o respeito. Você escolhe a abundância de amor. Você escolhe a vida. Você escolhe Deus. Você está destinado ao amor incondicional. a partir de agora. Você dorme e manifesta uma vida de amor, respeito, carinho, milagres, bênçãos, companheirismo, felicidade e alegria. Você está aqui por uma razão. Você é uma pessoa necessária. Você é uma pessoa desejada. A vida celebra para que você esteja aqui e agora, presente e com foco no amor próprio. Sua escolha consciente é de se alinhar a este mesmo amor incondicional por você. Você sente amor por você. Você se sente amado em todos os dias da sua vida. Você sempre foi uma pessoa amada desde o seu nascimento. Aceite esta verdade. Você sente amor por você neste momento presente. Este novo dia foi preparado por Deus como um presente para você. Você sente amor por você pela plenitude do seu potencial. A cada momento que está por vir, você se aceita em toda a sua glória, com todas as suas peculiaridades, com todas as suas áreas de desenvolvimento, com todos os seus pontos fortes, com todos os seus talentos e todas as coisas sobre você que as pessoas à sua volta e a própria vida adoram. Deus te ama e você sabe disso. Deus quer o melhor para você. Deus quer que a sua família seja um porto seguro de carinho, companheirismo e dedicação. Deus te abençoa agora com amor e respeito. Você aceita a si mesmo e toda a sua plenitude. Você é um diamante com muitos lados. Todos estes lados são dignos da sua aceitação. Todas as partes de você são dignas de amor. Conforme você sente a respiração entrando e saindo do seu corpo, você sente a energia da força da vida pulsando em todas as células do seu corpo. Seu coração bate em todos os instantes por amor a você. Deus quer você vivo e feliz. Você é digno e merece tudo de bom que a vida tem a oferecer. Você profundamente e completamente se ama e se aceita. Você tem o poder de manifestar e alterar a sua realidade para o foco daquilo que realmente importa. Seu poder vem de dentro. Tome posse. Você está pronto para abraçar este momento da sua vida agora. Você se ama completamente. Você merece tudo de bom nesta vida, neste mundo. Tudo é seu. Apenas aceite. O amor começa primeiro dentro de você e emana para o exterior. O amor é o equilíbrio vibracional de quem você realmente é. Você procura maneiras de dar o seu amor ao mundo em todas as situações. Você escolhe modelar a consciência e o comportamento amoroso em sua vida diária. Você sabe que o amor é uma escolha. É uma maneira de ser. E você escolhe agora viver em amor, em perdão, em felicidade, em paz e respeito. Lembre sempre Deus te ama e quer te ver feliz. Você doa amor de maneiras saudáveis e sem limites, independentemente do que aparece nas circunstâncias da sua vida. Você ama de todo o coração neste mundo e seus relacionamentos são sempre perfeitos e abençoados. A sua alma escolhe o amor incondicional. Conforme você é a vibração do amor em todos os espaços e lugares, mais amor aparece na sua experiência cotidiana. Sua vida é um reflexo do que você antecipa em sua mente e em seus pensamentos. Por isso você decide escolher pensamentos que te fazem sentir bem a partir de agora. Seu foco é no positivo, no que te faz amar e abençoar. Você traz vida e beleza ao mundo com o seu sorriso. Por isso sorria sempre. Escolha seu amor neste momento. Você escolhe ser um ser humano consciente mesmo diante do não amor. Você se beneficia do fluxo do amor que emana de Deus. Você emana amor e recebe de volta. Você dá energia de amor livremente a este mundo e aos outros. Não para que você possa receber isso de volta, mas simplesmente porque faz parte da sua natureza amar. O amor é cura e você oferece esta vibração de cura para todos à sua volta. Seu amor cura agora todas as pessoas da sua casa. Seu amor cura agora todas as pessoas da sua família. Seu amor cura agora todos os seus amigos. O seu amor cura agora todos os seus inimigos. Imita o seu amor e tudo será transformado. Você toma decisões baseadas em amor. Seu jeito amoroso e calmo de ser é magnético para tudo o que você deseja. Você é um imã de amor. Você sabe o seu valor inerente. Você é uma pessoa bonita e agradável. Você é uma alma especial e seu ser neste mundo faz uma diferença importante. Você é capaz e confiante. Você é uma pessoa corajosa. Você sabe o seu próprio valor. Você reconhece o seu valor próprio. A pessoa importante que você é e você não precisa da validação do mundo para ser feliz. Você está poderosamente confortável com a sua vida. Você tem gratidão e você abençoa o que tem. Você sabe que isso atrai mais coisas boas. Você aprecia profundamente suas características, peculiaridades, força e fraqueza, pois todas elas são uma parte da sua experiência de vida única. Você corajosamente brilha para o seu verdadeiro eu e para o mundo. Você é amor cocriando amor. Você é amor cocriando dinheiro. Você é amor cocriando saúde. Você é amor cocriando felicidade. Você é amor cocriando abundância. Você é amor cocriando uma vida perfeita. Você é o criador de dentro para fora. Você cultiva um paradigma saudável e positivo. Você escolhe perspectivas que te elevam e elevam os outros simplesmente porque é a melhor opção. Você é um ser magnético de amor. Todo espaço de amor em seu campo vibracional é preenchido por amor. Desde que Deus inunde o seu ser com amor. O amor aparece na sua vida de muitas maneiras e formas diferentes. Você está confiando no fluxo do universo. Sua prioridade número um é viver no momento presente. Você se expressa totalmente sem desculpas e sem julgamento. Enquanto faz isso, sua energia flui livremente e a vida se desdobra magicamente ao seu redor. Você vive em uma eterna conexão com o amor de Deus em sua jornada. O amor aparece para você de maneiras inesperadas em momentos inesperados. Você sabe que existem infinitas possibilidades na sua vida. Você é guiado e apoiado por Deus e a sua paz interior te leva à conexão com pessoas na mesma frequência. você cultiva o pensamento positivo em relação ao amor e ao companheirismo. Você sabe que o passado nunca dita o seu futuro. O seu futuro é planejado no agora. E agora você decide amar, você decide manifestar amor, felicidade e respeito. você sabe que a sua escolha de perspectiva, sua energia e vontade de curar e evoluir é o que estabelece os fundamentos estáveis para sua vida. Você permanece presente no momento agora e desfruta de tudo o que a vida tem para te oferecer agora. Você gosta de praticar a gratidão diariamente por todas as bênçãos, por todos os milagres em sua vida, por menor que sejam. Deus sorri para você quando você é grato. Seja grato sempre. Você escolhe focar a sua consciência no que você realmente quer. Você escolhe viver a sua versão de puro amor. Quando você se ama, você se conecta às pessoas que te amam de verdade. Esta é a sua escolha a partir de hoje. Antes mesmo que você possa manifestar em sua realidade física, o amor te escolheu e o resultado é incrivelmente agradável. Você foi escolhido pelo amor. O amor de Deus te escolheu e ninguém pode tirar isso de você. Sinta agora o abraço do amor de Deus. O amor de Deus te abraça neste momento e te reconhece como criação perfeita e abençoada. Você acredita no amor. Você celebra o sentimento de companheirismo e conexão divina. você está pronto para uma conexão profunda. Você está aberto a mostrar o seu verdadeiro ser interior amoroso. Você está liberto do que não é amor. Você se agarra às oportunidades de amor. Você tem tudo o que precisa. Você tem orgulho de quem você é. você acredita em você. Você escolhe o amor. Você escolhe a paz interior. Você escolhe o respeito. Você escolhe a abundância de amor. Você escolhe a vida. Você escolhe Deus. Você está destinado ao amor incondicional a partir de agora. Você dorme e manifesta uma vida de amor, respeito, carinho, milagres, bênçãos, companheirismo, felicidade e alegria. você está aqui por uma razão. Você é uma pessoa necessária. Você é uma pessoa desejada. A vida celebra para que você esteja aqui agora, presente e com foco no amor próprio. Sua escolha consciente é de se alinhar a este mesmo amor incondicional por você. Você sente amor por você. Você se sente amado em todos os dias da sua vida. Você sempre foi uma pessoa amada desde o seu nascimento. Aceite esta verdade. Você sente amor por você neste momento presente. Este novo dia foi preparado por Deus como um presente para você. Você sente amor por você pela plenitude do seu potencial. A cada momento que está por vir, você se aceita em toda sua glória, com todas as suas peculiaridades, com todas as suas áreas de desenvolvimento, com todos os seus pontos fortes, com todos os seus talentos e todas as coisas sobre você que as pessoas à sua volta e a própria vida adoram. Deus te ama e você sabe disso. Deus quer o melhor para você. Deus quer que a sua família seja um porto seguro de carinho, companheirismo e dedicação. Deus te abençoa agora com amor e respeito. Tudo é paz em sua realidade. Você aceita a si mesmo e toda a sua plenitude. você é um diamante com muitos lados. Todos estes lados são dignos da sua aceitação. Todas as partes de você são dignas de amor. Conforme você sente a respiração entrando e saindo do seu corpo, você sente a energia da força da vida pulsando em todas as células do seu corpo. seu coração bate em todos os instantes por amor a você. Deus quer você vivo e feliz. Você se ama, você se aceita, você se reconhece como um ser espiritual habitando um corpo físico. Você é merecedor do amor de Deus e de toda aceitação. Você é digno e merece tudo de bom que a vida tem a oferecer. Você profundamente e completamente se ama e se aceita. Você tem o poder de manifestar e alterar a sua realidade para o foco daquilo que realmente importa. Seu poder vem de dentro. Tome posse. Você está pronto para abraçar este momento da sua vida agora. Você se ama completamente. Você merece tudo de bom nesta vida, neste mundo. Tudo é seu. Apenas aceite. O amor começa primeiro dentro de você e emana para o exterior. O amor é o equilíbrio vibracional de quem você realmente é. Você procura maneiras de dar o seu amor ao mundo em todas as situações. Você escolhe modelar a consciência e o comportamento amoroso em sua vida diária. Você sabe que o amor é uma escolha, é uma maneira de ser e você escolhe agora viver em amor, em perdão, em felicidade, em paz e respeito. Lembre sempre, Deus te ama e quer te ver feliz. Você doa amor de maneiras saudáveis e sem limites, independentemente do que aparece nas circunstâncias da sua vida. Você ama de todo o coração neste mundo e seus relacionamentos são sempre perfeitos e abençoados. A sua alma escolhe o amor incondicional. Conforme você é a vibração do amor em todos os espaços e lugares, mais amor aparece na sua experiência cotidiana. Sua vida é um reflexo do que você antecipa em sua mente e em seus pensamentos, por isso você decide escolher pensamentos que te fazem sentir bem a partir de agora. Seu foco é no positivo, no que te faz amar e abençoar. Você traz vida e beleza ao mundo com seu sorriso. Por isso sorria sempre. Escolha seu amor neste momento. Você escolhe ser um ser humano consciente mesmo diante do não amor. Você se beneficia do fluxo do amor que emana de Deus. Você emana amor e recebe de volta. Você dá energia de amor livremente a este mundo e aos outros. Não para que você possa receber isso de volta, mas simplesmente porque faz parte da sua natureza amar. O amor é cura e você oferece esta vibração de cura para todos à sua volta. Seu amor cura agora todas as pessoas da sua casa. Seu amor cura agora todas as pessoas da sua família. Seu amor cura agora todos os seus amigos. O seu amor cura agora todos os seus inimigos. Imita o seu amor e tudo será transformado. Você toma decisões baseadas em amor. Seu jeito amoroso e calmo de ser é magnético para tudo o que você deseja. Você é um imã de amor. Você sabe o seu valor inerente. Você é uma pessoa bonita e agradável. Você é uma alma especial e seu ser neste mundo faz uma diferença importante. Você é capaz e confiante. você é uma pessoa corajosa. Você sabe o seu próprio valor. Você reconhece o seu valor próprio. A pessoa importante que você é e você não precisa da validação do mundo para ser feliz. Você está poderosamente confortável com a sua vida. Você tem gratidão e você abençoa o que tem. Você sabe que isso atrai mais coisas boas. Você aprecia profundamente suas características, peculiaridades, força e fraqueza, pois todas elas são uma parte da sua experiência de vida única. Você corajosamente brilha para o seu verdadeiro eu e para o mundo. Você é amor cocriando amor. Você é amor cocriando dinheiro. Você é amor cocriando saúde. Você é amor cocriando felicidade. Você é amor cocriando abundância. Você é amor cocriando uma vida perfeita. Você é o criador de dentro para fora. Você cultiva um paradigma saudável e positivo. Você escolhe perspectivas que te elevam e elevam os outros simplesmente porque é a melhor opção. Você é um ser magnético de amor. Todo espaço de amor em seu campo vibracional é preenchido por amor. Deixe que Deus inunde o seu ser com amor. O amor aparece na sua vida de muitas maneiras e formas diferentes. Você está confiando no fluxo do universo. Sua prioridade número um é viver no momento presente. Você se expressa totalmente sem desculpas e sem julgamento. Enquanto faz isso, sua energia flui livremente e a vida se desdobra magicamente ao seu redor. Você vive em uma eterna conexão com o amor de Deus em sua jornada. O amor aparece para você de maneiras inesperadas, em momentos inesperados. Você sabe que existem infinitas possibilidades na sua vida. Você é guiado e apoiado por Deus e a sua paz interior te leva à conexão com pessoas na mesma frequência. Você cultiva o pensamento positivo em relação ao amor e ao companheirismo. Você sabe que o passado nunca dita o seu futuro. O seu futuro é planejado no agora. E agora você decide amar, você decide manifestar amor, felicidade e respeito. Você sabe que a sua escolha de perspectiva, sua energia e vontade de curar e evoluir, é o que estabelece os fundamentos estáveis para sua vida. Você permanece presente no momento agora e desfruta de tudo o que a vida tem para te oferecer agora. Você gosta de praticar a gratidão diariamente por todas as bênçãos, por todos os milagres em sua vida, por menor que sejam. Deus sorri para você quando você é grato. Seja grato sempre. Você escolhe focar a sua consciência no que você realmente quer. Você escolhe viver a sua versão de puro amor. Quando você se ama, você se conecta às pessoas que te amam de verdade. Esta é a sua escolha a partir de hoje. Antes mesmo que você possa manifestar em sua realidade física, o amor te escolheu e o resultado é incrivelmente agradável. Você foi escolhido pelo amor. O amor de Deus te escolheu e ninguém pode tirar isso de você. Sinta agora o abraço do amor de Deus. O amor de Deus te abraça neste momento e te reconhece como criação perfeita e abençoada. Você acredita no amor. Você celebra o sentimento de companheirismo e conexão divina. Você está pronto para uma conexão profunda. Você está aberto a mostrar o seu verdadeiro ser interior amoroso. Você está liberto do que não é amor. Você se agarra às oportunidades de amor. Você tem tudo o que precisa. você tem orgulho de quem você é. Você acredita em você. Você escolhe o amor. Você escolhe a paz interior. Você escolhe o respeito. Você escolhe a abundância de amor. Você escolhe a vida. Você escolhe Deus. Você está destinado ao amor incondicional. a partir de agora. Você dorme e manifesta uma vida de amor, respeito, carinho, milagres, bênçãos, companheirismo, felicidade e alegria. amém. 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 Amém.